Se essa rua fosse em mim o baguinho ainda o dia Nós mira e atira nos insetos, pode pá Quero ver o sangue talhar Pus tiarada e os cabana, pena era pra matar O corre não ia parar, favela simplista No estilo da Jamaica, o moleque a legalizar Bem-vindo às minhas paradas, se moscar nós vai palcar Os fatos são bom parto, então chegue devagar De dia ou a luz de anoite, estamos prontos pra matar Os políticos pela quebra, não ia poder passar Esse bando de viado que só quer nos atrasar Pra as crianças, os brinquedos, não ia poder faltar A potona alada de uma rouba, merenda escola Os caras nos correm ligio, turma na ceva gelada Curtindo o cruz a favor e também com a ardeanada Com o cozeiro ia ter, a cabeça era retirada Por causa desse viado alto, os cara não tá mais Com a rapaziada, um salve os que se foram E nunca mais vai voltar Eterno bolo onde esteja, que esteja em um bom lugar Na minha rua, essa romba não ia poder rolar Era o corre pelo certo e a mexa pra nós ganhar Com maconha, cocaína e o lolol pode pá Essas periga da minha rua, gaia em você botar O cabelo é raspado, quer pra elas se ligar Que o bandido come nada, tu me entende? Pode pá, que a vida é do tempinho Só não pode vacilar Que o crime não é o creme, se moscar não vai cobrar Familiosa, mabilada, terrorista, pode pá Agora só ajoelhar, nada vai te salvar Pensa que nós esqueceu que você rouba lá e pá As crianças pedem mole, isso não dá pra explicar Nada vai te salvar, o barco vai te levar No caminho obscuro, tu nunca mais vai voltar Com o tchão louco na cinta, tudo pra exterminar O boy em choque fica pra parar de humilhar Lembra lá daquele dia que eu pedi pra me ajudar Um pretinho favelado, tá doido, é pra matar Arrancar sua cabeça nas chacas, nós vai botar Se essa rua fosse minha, era mais linda, pode pá Se essa rua fosse minha, tanta coisa ia mudar Mas essa rua não é minha, pode crer, tá uma loucura Os polícia entra aqui, homicídio sem testemunho Altas mães que tá chorando, os filhos tirado na rua Os cocôzeiro pela ida, desfilando no meio da rua Se essa rua fosse minha, vocês ia se foder Cambo de fila da puta Se essa rua fosse minha, era mais ou menos assim, mô, velho Não salva aí a família PCG Primeiro comando gangue, esti Um salve geral a todos que se encontram Trancafiado nesse exato momento Se essa rua fosse minha, os polícia não ia entrar A favela, o nome da quebrada, pode pá Os curingas na favela, sempre a legalizar Se essa rua fosse minha, os polícia não ia entrar A favela, o nome da quebrada, pode pá Os curingas na favela, sempre a legalizar Os curingas na favela, sempre a legalizar